Por causa do baixo estoque de sangue, o MT Hemocentro irá funcionar nos próximos sábados para aumentar a coleta. E os detalhes a gente acompanha agora com o repórter Oliveira Júnior. O MT Hemocentro está precisando novamente de doações de sangue. Por isso nós viemos até aqui para falar com a coordenadora, Jean-Carla Zanella, para pedir para as pessoas comparecerem, né? Volta e meia esse estoque baixa, né? São muitos acidentes nas estradas, pessoas que fazem cirurgias e que dependem dessa doação, não é, Jean-Carla? Na realidade, assim, não há que se falar em cirurgia, né? No estado do Mato Grosso, sem falar da retaguarda de um Hemocentro, né? De um local que faz essa coleta e faz essa transfusão de sangue para os pacientes. Então, por isso é importante que as pessoas venham e façam essa doação. A doação de sangue, ela é fundamental para salvar vidas. Quando a gente faz uma doação de sangue, a gente pode salvar até quatro vidas. Então, a importância desse gesto de amor ao próximo. E pensando nisso, né? Nós estamos aumentando. Nós estamos, iremos abrir nesse sábado, no dia primeiro. No sábado, dia oito, também estaremos abertos. Então, as pessoas podem fazer o agendamento e virem fazer sua doação. Sábado, estaremos abertos das sete e meia até o meio-dia. Então, é uma oportunidade a mais para aquele doador que não pode vir durante a semana, que venha ao sábado, atenda o nosso chamamento e venha fazer esse gesto de amor ao próximo. As pessoas que nunca doaram, tem algumas dúvidas, né? O que é que pode e o que não pode? Uma pessoa, por exemplo, que esteve doente recentemente, ela não pode doar, né? Então, na realidade, se eu estive gripado, eu tenho que aguardar 15 dias, gripado, resfriado, 15 dias para só, então, fazer a doação de sangue. Uma pergunta que a gente recebe muito, ah, eu tive a Covid, eu posso fazer a doação de sangue? Pode, pode fazer a doação de sangue, se for a Covid leve, né? Depois de 10 dias, já pode, 10, 15 dias, já pode estar fazendo a doação. Então, se eu estou com algum problema de saúde, tem alguns problemas que vai ter que vir mesmo e falar com os nossos profissionais aqui, que vai avaliar o tempo de inaptidão. Você que nunca doou, você que já é um doador, quanto mais, sábado até a hora do almoço, o MT Hemocentro, aqui na rua Joaquim Murtinho, estará aberto para atender a população, para receber essas doações, que sim, como disse a Jean Carla, vão salvar vidas com certeza.